Comece a portuguesa, já risco o primeiro tiro ao gol, mas ali o Fábio Costa tá atento, torcedor fazendo a sua festa no estádio da Vila Belmiro, estádio Urbano Caldeira. Tentou dominar a bola ali, o Reinaldo acaba desarmado, a portuguesa tem a bola. Tentativa aqui do lado esquerdo, tá aí o Rai tentando o passe por trás da zaga pro Johnson, chegou na cobertura ali o Ávalos, mas o bandeirinha do lado de lá o Vicente Romano Neto, já apontava a posição de impedimento, vai se reorganizando o Santos lá pelo lado esquerdo com o Kleber, vem pro apoio, tentou o passe em profundidade, boa bola tá impedida, já não vale a nada ali o Léo Lima. Vivo, recarregue seu vivo e falha em dobro. Paulinho, vamos completando as 5 minutos de jogo, 0x0 o Santos e portuguesa. 0x0 de um início de partida em que o Santos tá explorando muito os lados do campo, especialmente o lado esquerdo. E tá clara a proposta da portuguesa, tentar roubar uma bola do Santos no campo da portuguesa e lançar o Johnson pra explorar a velocidade desse jogador. Aí a tentativa ali pelo lado direito, mais uma vez da portuguesa. A batura tava dando um empurrão ali do Diogo. Bola volta mais atrás. Sai o lançamento do Kleber pra dentro, o Dália rasga. Ávalos. Volta a bola no sangro, acaba o Ringo mecendo pra fora. Skol com Skol. O verão fica redondo. Segundo lá de trás do Vagueiro Ávalos, fez o corte Leonardo. Vai proteger aqui o Ronaldo e recuar para o Fábio Costa. No meio do campo, o Alexandre devolve de cabeça. Maldonado. Gendeu? E aí o Kleber. Tem um espaço ali pra chegar, hein? Reinaldo abriu lá na ponta. Aí com ele ali a marcação do Jackson. Reinaldo vai trazendo de novo pelo meio. Abriu o espaço, o Kleber Santando. Ele pega pesado, a bola explode na marcação do Bruno. Do lado de cá, vem pra recuperar o Diogo. Toca pra trás, sai trabalhando com o Leonardo. O Leonardo joga curto por ali com o Alexandre, que inverte o lado. Desafoga o lance. Jackson. Deixa pelo meio. É acompanhado ali pelo Kleber. Prefere voltar lá pra ponta. Kleber não dá espaço. Ele tentou passar, saiu com o gole e tudo. Pão de açúcar. Do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. A posição de bola do goleiro, Fábio Costa. Ele vai dar um empurrão ali. Vai dar um empurrão do Léo Lima em cima do jogador da portuguesa. Bruno. Mate buscando aqui pelo lado esquerdo do Johnson. Percebe ali a marcação do Ronaldo. Ronaldo até tentou chutar a bola, mas na frente da bola tinha o pé ali do rapaz. O angolano Johnson, que acabou acertando ali. Kleber tá ali ajeitando a bola. Você vai rever aí o lance. Põe bem no tornozelo. Kleber vem pra cobrança. Ela saiu mal cobrada. O Maldonado aliviou. De novo o Kleber. Pega pra trás com o Leonardo. E pôr a bola. O toque de cabeça ali do Jackson. Não tem ninguém por ali. Vai ficar fácil para o domínio defensivo ali do Santos. Milton. Pois não, Thiago. Disseram que a taça talvez venha pra cá de helicóptero, né? Porque ela não sabe até agora se vai pra Mugimirim, lá pro São Paulo. Ou de helicóptero aqui pra Santos. O tempo tá muito fechado aqui na Baixada Santista. E chove um pouco nesse momento. Aí o Reinaldo chegando pela direita. Lá vem cruzamento pra dentro da área. E a bola passou assustando o Kleber. Houve o toque do goleiro segundo o Júlio. Ele tá dando escanteio pro Santos. Lá pelo lado esquerdo. Você vai rever aí o lance. Tudo a raspar na bola o Gleger. Todo mundo bate na bola. O Alexandre Livia. Recuperação do Ronaldo. Outra vez o Santos vem com a pressão. Kleber. Bola erguida lá pra entrada. A Dária tirou de cabeça as águas. Olha só. Pra uma batida forte do Léo Lima. A bola subiu. H-S-B-C. O melhor parceiro para o seu negócio. Milton. Diga. O Anderley Luxemburgo confirma pra gente. Ele não sabe quanto tá o jogo do São Paulo lá em Mojimirim. E a comissão técnica aqui também não vai acompanhar. Provavelmente saberá só no intervalo. Isso é até uma medida certa, amigo. O Santos tem que fazer o dele. O dele é vencer a portuguesa. Até porque para conquistar o título, a vitória dará esse título ao Santos. O Santos tá jogando num estádio onde sempre venceu. Contra um adversário ameaçado de rebaixamento. Ele é o líder do campeonato. Tá aí o passe longo do Fabinho pra corrida do Reinaldo. Lateral de área. Saiu com o Bruno. Esticou a perna. Bandeirinha aponta a falta. O zagueiro da Portuguesa saiu dizendo que não, que eu fui na bola. Mas o Bandeira tava de frente pro lance. E marcou a falta na chegada do Bruno. Zagueiro em cima do Reinaldo. Nesta bola aí. Ele até tenta achar a bola, né? Mas ele não chega nem a tocar na bola, né? E acaba levando no deslizar ali no gramado. Ele acaba levando o Reinaldo junto. É um bom momento aí pro Santos colocar essa bola pra dentro da área. Na bola o Léo Lima. A Portuguesa põe dois jogadores ali pra proteger o canto. Vai sair um cruzamento. O Kleber tá na barreira, mas tá orientando todo mundo ali. Rolada a bola. Entrada da área. Chegou o Fabinho abatido. Olha o desvio. Reinaldo! Não tá valendo. Ele tava impedido. Apontou ali o Nilson de Souza Monção. Botafogo sai na frente da decisão do campeonato carioca. Botafogo um, Madureira zero. Amplia a sua vantagem, né? Gol de Dodô. Botafogo já venceu o primeiro jogo por dois a zero. Vai ganhando agora. Vai ampliando pra três gols a sua vantagem sobre o Madureira. Olha a chegada ali pela esquerda do G. E o Wilson Bruno bateu errado na bola. Chegou o Leonardo. O Bruno botou pra fora. O Milton fica provado. Em duas ocasiões o Gleger se atrapalhou. E agora a defesa se atrapalhou. Que é jogada pelos lados com o cruzamento pra área. É a melhor jogada que o Santos tem pra pressionar a Portuguesa. E você viu o coração lusitano. A torcida portuguesa tá bem atrás daquele gol ali. Todo mundo com o coração na mão com essa jogada aí. Aí vem a cobrança do escanteio. O Léo Lima tá na bola. A bola vem na área. O desvio! Gol do Santos! Kleber Santana de cabeça! Na cobrança do escanteio do Léo Lima. Ele subiu ali num bolo de jogadores e desviou a bola pra dentro do gol. Na marca dos 23 minutos, tira o Santos do sufoco. Kleber Santana, Santos 1, Portuguesa 0. Paulo César Vasconcelos. Agora o Santos é o campeão. O título sai de Mogi e desembarca na Vila Belmino. A bola cruzada sobre a área da Portuguesa é sempre uma complicação. O Kleber Santana raspa a cabeça na bola. E o Santos chega a 1 a 0 sem estar atuando bem. Santos abre o placar, sai na frente. São Paulo tava com o título. Agora o Santos tá com o título. A reclamação ali da Portuguesa que teria havido um empurrão dentro da grande área. Mas enfim, o gol tá marcado. Você vê nessa imagem mais fechada a chuva aí. Bola sobra aqui pro Leonardo. Tanto o lance ali com o Diogo. O Atro tá marcando a falta aqui no primeiro lance em cima do Diogo. Visa, porque a vida é agora. Enquanto o Maldonado tá caindo aí, sentindo o tornozeiro, nós estamos revendo o lance do gol. E agora fica claro que não houve nada. Kleber Santana pulou limpamente ali. Tá voltando ali o Maldonado, ainda sentindo dores, mancando um pouquinho. Mas aparentemente tá recuperado aí. E a Portuguesa vai fazer duas alterações já, hein, Thiago Leifert? Duas, olha só. Vai sair o número oito, Rai, e entra o dezesseis, Joãozinho. E sai o número dez, Kleber, para a entrada do dezoito, Esley. Tá aí, Joãozinho e Esley entram na equipe da Portuguesa. O técnico Edinho não quis esperar, né? Resolveu mudar rapidinho, tentar fazer alguma coisa aí. Portanto, Joãozinho entra com a número dezesseis e Esley entra com a número dezoito. Faz duas alterações, o técnico Edinho. Vamos ver qual é a postura que vem agora a Portuguesa. Mas resolveu não esperar, né, Paulinho? Foi para as alterações. Ah, sua estratégia já dançou. Com o gol do Kleber Santana com vinte e três minutos, ele aí percebeu que ele tinha que fazer alguma coisa para tentar modificar essa equipe. Tentar dar a essa equipe, Milton, um pouco mais de alma, um pouco mais de ofensividade que até agora a Portuguesa não teve. Vem de novo para o ataque do time do Santos. Cabinho tocando a bola ali para o Ronaldo. Sai o lançamento para o Reinaldo, antes dele o Emerson. Volta a bola para o Léo Lima. Na frente para o Gilson, de costas para o zagueiro. A abertura é boa aqui para o Kleber Santana. Toca de novo por dentro. Léo Lima. O apoio pela esquerda do Kleber. Olhou lá para o meio da área, sai o cruzamento. Vem Reinaldo, tocou o zagueiro. Gol do Santos! Gol contra de Leonardo. A bola erguida na área era para o Reinaldo. O Reinaldo até subiu, mas por trás dele, repare. Quem toca é Leonardo, matando o goleiro Kleber. Na marca de 28 minutos, gol contra de Leonardo, Santos 2, portuguesa 0, Paulo Cedro Vasconcelos. Para quem tinha alguma dúvida sobre o fato da portuguesa estar ameaçada, estar caindo para a série A2 do Campeonato Paulista, você tem uma explicação. O segundo gol de bola cruzada sobre a área da portuguesa. Como se colocam mal os seus zagueiros, como se posicionam. E agora, ao invés do Reinaldo, o próprio Leonardo foi lá e se encarregou de fazer um gol que vai cada vez mais minando as forças da portuguesa. E aproximando o Santos no título. E aí o time da portuguesa tentava sair para o ataque. Ali a falta. E está saindo o primeiro cartão amarelo desta partida. Exatamente o Wesley, né? Que acabou de entrar. Quase não pegou na bola, mas já levou o cartão amarelo. Talvez a número 18 da portuguesa. Milton. Pois não. Preocupação do Vanderlei Luxemburgo com o Maldonado continua. O Maldonado ainda manca um pouco. Agora ele já está recuperado dessa pancada ali no rosto também. Mas ele mantém o Heleno no aquecimento. Também conhecido como Heleno Faísca. Vamos chegar a 30 minutos. Aí a festa do torcedor do Santos na Vila do Mil. O torcedor já comemora, né? Como se o jogo já tivesse acabado. Marília abre o placar contra o São Bento. Não tem resultado ruim aí para a portuguesa. O Marília está na zona do rebaixamento junto com a portuguesa. Tira a zaga. Neste momento, o Marília está indo a 20 pontos. Estão caindo neste momento, tanto a portuguesa como o Guarani. Porque a portuguesa está ficando com 18. O Guarani está empatando e está indo a 19. Então, além do Mojimirim, que já caiu, estão caindo. Portuguesa Santista, Portuguesa de Desportes e Guarani. Com os resultados deste momento, com esta vitória parcial do Marília. Daqueles quatro. Dos quais três vão cair. Por enquanto, quem está se livrando é o Marília. Olha a bola desviada dentro da área. A bola bateu ali no Léo Lima. Descanteio para a portuguesa lá pelo lado direito. Portanto, teríamos a queda de dois tradicionalíssimos times, né? A portuguesa já foi campeã paulista três vezes. Já chegou a final do Campeonato Brasileiro. O Guarani, que já foi finalista do Campeão Brasileiro, já foi finalista do Campeonato Paulista. Neste momento, os resultados de agora, os dois times estão caindo. Lá vem a cobrança. O Ju está dando o quê? Ele está dando uma falta lá dentro do bar. no empurrão do ataque da portuguesa. Fiat, convidando você a pensar no futuro. Vamos ultrapassando a marca de 31 minutos. Vila Belmiro em festa. Vai sacudindo o Urbano Caldeira, a torcida do Santos. Chega por ali o Jackson. Já já nós vamos ver o gol do Botafogo. Está vencendo o Madureira. Botafogo também está conquistando o título no Rio. Está dando um empurrão aqui. Vamos aproveitar para ver o gol agora, então. Com a narração do Rob Porto, Botafogo 1x0. Olha o Joilson, tocando bola pelo lado direito. Quem sabe agora? Olha o Dodô, arriscou. Força, golaço! Gol! Dodô tem essa estranha mania de só fazer golaço, né? Na verdade, é uma carreira construída só com gols bonitos. É uma coisa interessante. O gol de passagens pelo próprio Santos Futebol Clube. Está aí o Edinho, técnico da Portuguesa. E do outro lado, o Vanderlei Luxemburgo. Ambos estão tensos, mas por caminhos distintos. O Edinho, porque vê a eminente queda da sua equipe. E o Vanderlei, porque está cada vez mais preocupado. O título está se consolidando, se materializando. Mas é necessário ainda muita atenção. Aí o domínio no campo de ataque. O Joãozinho toca ali para trás. Sandro, este é o Diogo. Domina pressionado ali pelo Wendel. Faz a abertura do lance. A Portuguesa tentando correr atrás da sua permanência na Série A. Tempativa do tiro e ficou fácil ali para o goleiro. Fábio Costa. No Paulistão, estamos vendo aqui o Rio Branco. Está fazendo 1 a 0 na Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista, neste momento, também indo para a Série A2 do Futebol de São Paulo. Aí na Vila Belmiro, a Portuguesa não vence o Santos há 11 anos. Nesse período foram só 5 jogos. Mas a última vitória da Portuguesa aí foi em 95. O Portuguesa ganhou de 2 a 1. E lá vem de novo o Santos aqui pelo lado direito. Fabinho. Sai o cruzamento ali para a entrada da área. Dominou o Geilson. Tentou achar o espaço. Tocou para o Reinaldo. E o Geilson se atrapalharam. Olha a sobra do Kleber. Faz o cruzamento aqui para dentro da área. Fabinho mete para fora de cabeça. Está na cara que é só pressionar um pouquinho, né Paulinho? É só ir para cima que faz o quanto quiser. É só ir para cima. Jogar pelos lados do campo e caprichar nos cruzamentos. O time da Portuguesa coloca de forma totalmente equivocada aí a fé do torcedor. Se coloca de forma totalmente equivocada nas bolas cruzadas sobre a área. Esse é o melhor caminho para o Santos. Sai pelos lados e cruza. Estamos completando 34 minutos. É a decisão do Campeonato Paulista. O Santos, por enquanto, vai conquistando o título da temporada 2006 com este 2 a 0 sobre a Portuguesa. O São Paulo está ganhando também do Ituano 2 a 0. Mas o Santos vencendo não dependerá de nenhum outro resultado. Olha a arrancada aqui pelo lado esquerdo. Wesley ganhou por trás dele o Maldonado. Sempre ali o anjo da guarda, da retaguarda Santista. Como você viu, olha a cara de felicidade do Fabio Costa. Ele deve ter pensado com um volante que nem o Maldonado. Eu estou bem aqui atrás. Sobrança de escanteio pelo lado esquerdo para a Portuguesa. Tem a bola na segunda trave. Direto vai sair lá do outro lado sem nenhum tipo de problema. Nas últimas cinco partidas desses últimos 11 anos, que a Portuguesa não vence, foram três vitórias. O Santos e um empate. Esse empate no Paulistão de 2 mil empate de 1 a 1. Recebe aqui na direita o Fabinho. Faz o passe lá pelo meio, o Geilson jogou de exagero agora. Aí o cabelinho novo do Geilson, cheio de trancinhas. Bola movimentada aqui para o lado esquerdo com o Diogo. Chegou rasgando ali com muita disposição o Cláber Santana. Aí o Maldonado, aparentemente, foi só o susto, né? Olha a pancada que ele recebeu. Outra falta agora do Cláber Santana, levantando o Diogo. O Portuguesa pôs no chão, tentou bater rápido, mas o Juiz está dizendo que não. E tem que bater no lugar certo aqui na esquerda. Aí o técnico Wanderlei Luxemburgo, perto de conquistar mais um campeonato estadual. Se conquistar, será o sexto, né, Lilton? Pois não. Será o sexto título paulista do Wanderlei Luxemburgo. Ele conquistou com o Bragantino em 90, duas vezes com o Palmeiras. Aliás, três, né, com o Palmeiras, 93, 94, 96. E uma vez com o Corinthians em 2001. Aí o lançamento do Maldonado em direção ao Geilson. Geilson foi para cima do marcador, mas o Bruno levou a melhor por ali. Jackson. Tenta sair pelo lado direito. Johnzinho retorna a jogada no Jackson. E o Emerson é pernateral à portuguesa. Ele fica atrás só do Oswaldo Brandão, né. Aliás, o Brandão é o único que tem títulos pelos três grandes da cidade de São Paulo, né. Por São Paulo, por Corinthians e por Palmeiras. E fica atrás, é claro, do Lula, né. O Lula que foi durante tantos anos técnico do Santos, daquele Santos campeoníssimo, né, de Pelé e companhia. E ganhou oito campeonatos estaduais dirigindo o Santos. O Luxemburgo vai ganhar agora por... Ganha com quatro times diferentes, né. Bragantino, Santos, Palmeiras e Corinthians na lista aí do Luxemburgo. E, evidentemente, se conquistar o título desta temporada. O jogador do Santos que não parou um minuto até agora, né, comemoração e não para. Chega para fazer o corte ali pelo meio, o Joãozinho. Colocaia aqui no Wesley. Tem espaço para chegar aqui pelo lado esquerdo. Vai para cima da marcação. Chegou Ávalos. E tomou ele à frente. O que chama a atenção, Milton, é a inoperância da portuguesa. É um time... Realmente, me parece que dentro de campo, os jogadores já assumiram o rebaixamento. O time não consegue reagir. E o Santos pode até ampliar esse marcador. Olha a bola lá no lado esquerdo. O Reinaldo Kleber passou. O passe é para ele, mas o passe é muito forte. Sai a bola em direção à linha de fundo. O confronto no Campeonato Paulista tem uma média muito alta de gols, né? A média de gols entre Santos e Português é de 3,48 jogos. São 530 gols marcados em 152 jogos. O Corinthians empatou o jogo 1 a 1, mas o Paulista já está na frente de novo. O Corinthians 1, o Paulista 2. Jogo no Pacaembu. Dois times aí poupando jogadores, pensando na Libertadores, né? O Corinthians muito perto da classificação. E o Paulista ainda acreditando. Olha o Johnson. Foi para cima do Wendel. Ganhou bem a jogada. Tocou para trás. Mas Kleber Santana chegou para fazer o corte. E ele mesmo divide. E a bola sai lá em lateral. Aí o Kleber Santana, o autor do primeiro gol do Santos. Vamos caminhando para o momento final deste primeiro tempo na Vila Belmiro. 2 a 0, Santos. Agora o torcedor está fazendo gol, está comemorando. A mesma lateral lá pelo lado direito, você está vendo aí o Johnson. Saiu o lançamento para dentro da área, dominou o Diogo. Tentou puxar, Fabinho bateu na bola. Chegou o Alexandre, fez a finta batida. A bola vai para fora. O Alexandre chegou com muita raça dividindo e quase conseguiu o gol. Santo André também abre o placar contra o Palmeiras. 1 a 0 para o Santo André. Está revendo aí a jogada. Reclamaram ali de uma assolada do Alexandre nessa bola. Tiro de meta para o Santos. Vamos caminhando já para a marca de 40 minutos. Sobe lá atrás, Emerson. Ajeita de cabeça o Diogo. O apoio do Joãozinho aqui pelo lado esquerdo. Tem passando em velocidade aqui o Leonardo. Recebe já o combate do Fabinho. Este é o Alexandre. O réptilado que faz, né? Escurregor, caiu sentado ali o Jackson. Talvez essa seja a melhor tradução do que é esse time da portuguesa, né? O Santos, volto a dizer, se acertar, apertar um pouquinho mais o ritmo, aumenta esse partador ainda no primeiro tempo. Pressão ali do Léo Lima para cima do vagueiro Emerson. Emerson chutou em cima do Léo Lima para ganhar o arremesso lateral. Está vendo aí o Ronaldo Guiar, né? Quem diria? Fiz um estímulo ali para matar no tempo. Isso para o Ronaldo. Mais uma vez, posso subir bola ali para a portuguesa no seu campo de defesa. Você observa que o Wilson Luiz Senemi tem ali o foninho de ouvido, né? Eles estão hoje, mais uma vez, munidos ali com o equipamento de comunicação. O árbitro, os dois assistentes e também o quarto árbitro. Tecnologia é essa que hoje se aposenta, né? Só no ano que vem, porque no Campeonato Brasileiro não entrará em vigor. Está aí o trabalho do Bruno. Aqui pelo lado esquerdo do Leonardo. Aciona a velocidade do Joãozinho. Ele tenta ganhar ali do Fabinho. O Joãozinho parte para cima. Tem atrás dele ali o Johnson. Espera a chegada do Kleber. Aliás, do Wesley. O Kleber já foi substituído. Deixou o Johnson de novo. Olhou lá para o meio, sai o cruzamento para dentro da área. Muito forte. Em toda a história deste clássico, Santos e Portuguesa já se enfrentaram 224 vezes, né? Em todas as competições. 106 vitórias do Santos. 63 da Portuguesa e 55 empates. A primeira partida da história foi em 1933, na Vila Belmiro. E a Portuguesa ganhou daquele Santos por 2 a 0. Aí o Kleber Santana. Ficou ali com o Léo Lima. Kleber Santana toca para trás no Fabinho. Chegou rasgando ali o Johnson e fazendo a pauta. Falta no campo de defesa ainda para o Santos. Neste momento o Santos está se tornando campeão paulista. Estão sendo rebaixados. Portuguesa Santista, Portuguesa de Desportes e Guarani. O Marília, daqueles quatro ameaçados, neste momento é que está escapando. Vai ganhando do São Bento. Aí o Reinaldo. Marcado ali pelo Bruno. Faz a bola chegar na esquerda. Gilson. Dominou. Saiu o levantamento para dentro da área. Aqui do lado direito a bola muito longa para o Fabinho. Colônia Lusitana desesperada, né? Porque as duas portuguesas estão caindo neste momento. A de Santos. Que é ali vizinha ao Santos Futebol Clube. E a Portuguesa de Desportes. Aí o Diogo. Chegou ali pelo meio Joãozinho. Tem espaço. Kleber cutucou a bola e o Baldo Nado recolheu. Aí o Wendel. Ele está no tirado ali de trás. O Joãozinho chegou atropelando. Fazendo pau. Está vendo aí a festa do torcedor Santista. É a dividida ali do Joãozinho com o Wendel. Gilson matou bonito no peito ali. Mas deu de presente para o jogador adversário. Terminou lá em Mogimininho o primeiro tempo. São Paulo 2 a 0 no Itoano. O gol do Thiago. Outro do Rogério Senna e cobrando falta. Por enquanto é suficiente apenas para o São Paulo ser vice-campeão. E será de qualquer forma, né? Mesmo que perca o jogo hoje o Santos vença. O São Paulo será o vice-campeão. Só pode melhorar a sua posição e ser campeão. Desde que o Santos não vença a Portuguesa. Reinaldo tentou ganhar ali na jogada de corpo. Foi mais esperto. O zagueirão Emerson e ganhou o lance. Está trabalhando pelo lado direito. O Jackson deixa ali com o Jonzinho. Alexandre chegando pelo meio. Esse que é o Wesley. Tentou o passe no meio. Dominou ali o Johnson. Abriu o espaço e pegou mal demais. Chutou torto. Chutou a esquerda do gol. Sem ser brilhante, o Santos fez a sua torcida sofrer por 23 minutos. Foi quando o Cleber Santana, esse que você vê aí, marcou o primeiro gol. A partir daí, o Santos foi o senhor absoluto da partida. Tem pela frente uma portuguesa absolutamente entregue. E basta o jogo manter essa aplicação, manter esse sistema de marcação, a atenção, que conquistará o título do Campeonato Paulista. A portuguesa não é um adversário que chega a incomodar. Pelo menos até agora. Aí o Jackson pressionado ali pelo Cleber. Conseguiu bater na bola em direção ao Jonzinho. O Johnson chegou ali por dentro. Boa bola para o Diogo. Abriu o espaço. A bola bateu no Áviles. E o Maldonado chega dando um chutão. Ela vai cair aqui do lado esquerdo com o Wesley. Receberam o combate do Fabinho. O Wesley tentou colocar na frente. O Fabinho tomou-lhe a posição. O Abitavinho falta do Fabinho. O Campeonato Paulista, o Santos tem 18 jogos, 13 vitórias, 1 empate só e 4 derrotas. Marcou hoje o seu gol de número 33. Só tomou 19, a melhor defesa do campeonato. Quem vem para a batida ali agora é a portuguesa com o Alexandre. Sai a bola cruzada na área, o desvio. Zaga aliviou. Chegou para completar o Wendel. O Atlético vai dar uma falta no empurrão na entrada da área, a posse de bola do Santos. Dois minutos de acréscimo. Portanto, vamos até 47 neste primeiro tempo na Vila Belmiro. 2 a 0, o Santos em cima da portuguesa. Talvez mais perto o Santos. De conquistar o título paulista desta temporada 2006. Ávalos bateu lá atrás. Subiu o Leonardo, desviou. Toque de bola do Kleber Santana aqui para o Fabinho. Ronaldo bateu lá para frente a proteção ali do Bruno. O Geil se escorregou, caiu. Mas hoje é dia de título, então todo mundo festeja, aplaude até a queda do Geil. Caiu o Alexandre. O Corinthians está perdendo para o paulista de Jundiaí no Pacaembu. O Palmeiras está perdendo para o Santo André em Santo André. E o São Paulo vai ganhando o Lituano 2 a 0. O Fabinho chegou para dividir e ganhar o lance ali o Alexandre. Recebeu do Wesley, arriscou e a bola subiu demais. O Rio Branco ganhando da Portuguesa Santista 1 a 0. O Marilhas está ganhando do São Pento 1 a 0. O Juventus está ganhando do Noroeste 1 a 0. O Guarani e o Mojimirim 0 a 0. O América e o São Caetano também 0 a 0. Assim como o Bragantino e o Ponte Preto. O senhor joga com esta última rodada. Aí o Reinaldo. Fez a pinta, ganhou o lance, meteu para a entrada da área. Tirou de cabeça o Jackson. A bola ficou ali com o Wesley. Toca aqui para o lado esquerdo. Diogo. Recebe o Johnson. Estou metendo no meio das pernas do Ronaldo. O Ronaldo foi para cima de mim. Aí o Emerson bateu meio esquisito na bola. Reinaldo disputa aqui com o Bruno. Leva melhor o zagueirão da Portuguesa. Sai trabalhando ali com o Leonardo. Partido do Joãozinho mais à frente para o Diogo. E o árbitro aproveita para encerrar o primeiro tempo na Vila Belmiro. Estádio Urbano Caldeira em festa Santos 2, Portuguesa 0. Encerrado o primeiro tempo na Vila Belmiro com o Santos muito perto do título. O segundo tempo está em andamento com a bola rolando. Aí a bola movimentada para o Wendel aqui pelo lado esquerdo. O Santos a 45 minutos do fim do jejum para ser campeão paulista. O que aconteceu pela última vez em 1984. Missão impossível, Paulinho, fazer três gols no Santos 2? Praticamente impossível, Milton. Por todo o contexto da partida. Você vê a entrevista do Fábio Costa dizendo vamos voltar para esse segundo tempo com a mesma atenção, com a mesma organização do primeiro. O Santos tem isso de forma muito clara. De que é preciso ser atento, é preciso marcar, jogar futebol. E acredito que pode até, se mantiver esse comportamento, aumentar o placar. E a Portuguesa me parece entregue. A Portuguesa que tentava sair ali com o Diogo. O Águia está pegando uma pauta do Wendel. O jogo está outra vez parado já aqui dentro do campo de ataque da Portuguesa. Dominando a jogada ali pelo meio, o Alexandre. Recua para o zagueiro Bruno. Bruno abre aqui para a direita, onde está o Jackson. Boca para o Diogo. O Jackson passou, o Diogo prendeu. Agora tentou passe a tabelinha ou ainda chegou rasgando o peso forte. A Portuguesa sai com a bola. Wesley. Fechou ali com o Jackson, partiu para cima o Wendel de novo. E aí o Cláudio Santana. Léo Lima tem a chance de puxar um pouco mais de velocidade. Prefereu acalmar o jogo e tocar atrás. Fabinho. Tira o Ronaldo. Boa bola para o Cláudio Santana. Olha o espaço que ele tem. Faz o lançamento aqui para o lado esquerdo. Boa bola para o Gilson. Chegou na ponta. Mano a mano com o zagueiro. Toca para trás. Kleber. Sai o levantamento para a área. Reinaldo. Desvia a bola. Ela vai para fora. E se o Santos vencer o jogo e for campeão. Vencendo as 10 partidas feitas em casa. Será a primeira vez na história do Campeonato Paulista. Desde 1958. Quando o próprio Santos. O Santos já de Pelé, no auge da sua juventude. Ganhou 21 partidas na Vila do Amiro. E foi campeão paulista daquele ano. Bola cruzada ali pelo Johnson. Quem rebate é o Ávalos. Chegou disputando por ali o Joãozinho. Bola ficou para ele. Fez a abertura. Boa bola para o Johnson. Chegou no cruzamento. Dominou. Para cima do Wendel. Foi para o chão. Não houve nada. Segue o jogo. Estou reclamando ali o Johnson. A primeira dividida. Mas o lance é legal. Vem de novo a portuguesa. A Jackson. Dividiu por ali. Ávalos. Bola sobra para o Alexandre. Ele sinaliza. Pede alguém. Bola para o Jackson. Wendel de novo. Valvisado ali de zagueiro. Wendel está bem. Segura lá de trás. De qualquer forma o Bruno. Devolve o Ávalos. Aqui o Emerson cedendo o lateral para o time do Santos. Está revendo aquele lance. Jogou o Johnson, não é, Paulinho? É. Tem que repressar que não houve nada. Aí a movimentação do Kleber. Mas está dando o quê? Está dando reversão, não. Deu a falta ali do Reinaldo em cima do zagueiro. Milton. Pois não, Marcos. Kleber Santana olhou para o Wendel. No Xemburgo e disse. Fique de olho no Maldonado. Maldonado continua mancando um pouquinho. Você se lembra ainda no primeiro tempo. Teve aquela entrada, né? Aquela entrada dura. Você vê que o Palmeiras vira o jogo, hein? Santo André tinha feito 1x0. Marcinho Guerreiro empatou. E agora Marcinho faz Palmeiras 2x1 de virada lá em Santo André. Pega a bola tocada ali em direção ao Johnson. E isso pega outra falta para a Portuguesa. É uma vitória importante essa do Palmeiras. Porque neste momento o Palmeiras está ganhando o terceiro lugar do campeonato. Como o Noroeste está perdendo para o Juventus. O Noroeste fica com 34. O Palmeiras vencendo. E o Noroeste acaba de empatar o jogo. Mas mesmo assim, o Noroeste vai a 35 com esse empate. O Palmeiras vai a 36. Portanto, o Palmeiras pularia para o terceiro lugar na classificação final. Percebe ali o Léo Lima. Newton passa esticado aqui para o lado esquerdo. A bola é muito forte. Newton. Pois não. O Vanderlei achou que o Kleber Santana tinha razão. Importante destacar que o Maldonado não pediu para sair. Mas o Heleno, camisa número 15, está pronto para entrar no lugar dele. O Maldonado pode ser considerado, inclusive, o símbolo dessa conquista santista. Na minha opinião, foi o melhor jogador do Santos no campeonato. Jogador que teve uma regularidade impressionante. E não convém mantê-lo em campo. Título praticamente assegurado. Porque quarta-feira o Santos tem um compromisso pela Copa do Brasil. Aí o trabalho ali pelo lado direito. A tentativa do Wesley com o Joãozinho. Kleber faz o corte. O último toque do jogador da portuguesa. Vivo, recarregue seu vivo e falha em dobro. E aí vai sair mesmo o Maldonado. Sempre muito aplaudido, né? Impressionante como o Maldonado caiu no gosto da torcida do Santos. O chileno Maldonado que vai sendo substituído aí pelo Heleno, que entra com a camisa 15. O time do Santos que não comemora um título aí na Vila Belmiro. Há 41 anos, quase 41 anos. A última vez foi em novembro de 1965. Quando goleou o Juventus por 4 a 0. Com três gols do Pelé e um do Coutinho. E conquistou o campeonato. Foi a última vez que isso ocorreu aí na Vila Belmiro. Porque as outras conquistas do Santos de lá pra cá, em geral, foram em São Paulo. Ou no Paquemburo, no Morumbi. E por essa razão a Vila, há quase 41 anos, não vê uma festa de título paulista. Olha o Johnson. Rolou aqui pela direita com o Wesley. Tentou devolver o passe muito forte para o angolano Johnson. Bola pra fora. E aí o torcedor do Santos que segue fazendo festa na Vila Belmiro. Aí a reposição de bola para o jogo com o Ábalos. Lá aqui atrás subiu o Emerson, devolveu. Vai brigar ali o angolano. A Ábalos, pra quem não vinha jogando, até que tá mandando bem aí. Fabinho. Chutão lá pra frente, o domínio do Geilson. Rolou pro Léo Lima. Converte o lado da jogada, põe o Kleber em ação. Aperto aqui na esquerda o Reinaldo. Vai ali pro mano a mano com o Jackson. Botou na frente, Jackson se intrometeu. E diz que não foi nada, segue o jogo. Aí o Wesley na desviada ali do Kleber. Vai ganhar o lateral para o time da Portuguesa. Palmeiras está ganhando do Santo André de virada. São Paulo tá batendo o Ituano, 2x0. Juventus e Noroeste estão empatando 1x1. Marília está ganhando do São Bento, 1x0. Rio Branco ganhando da Portuguesa Santista, 1x0. Guarani e Mojimirim, 0x0. América e São Caetano, 0x0. Bragantino e Ponte Preta, 0x0. E Corinthians e Paulista, 2x2. Ou seja, estão caindo. O Mojimirim que já tinha caído. O Guarani, a Portuguesa Santista e a Portuguesa do Desportes. Neste momento. O Guarani tá caindo, que não tá conseguindo ganhar em casa. Do Mojimirim que já caiu. Léo Lima pra cobrança da falta. Bola pra dentro da área. Uma bola que assustou. O Kleber teve que espalmar. E aí a falta do Gilson. Ironia do destino, né? A Portuguesa Santista venceu o Santos. Pois é. O Guarani venceu o Santos. E o Guarani também. Mas vai ser uma queda impressionante, né? Porque o Guarani não conseguiu ganhar em casa do Mojimirim, que já caiu. E por esse resultado ficar na Série A2, vai ser realmente lamentável. Pois não, Pérez. Saiu renda e público depois dessa jogada. Vamos ver a chegada da Portuguesa lá pela esquerda com o Joãozinho. Passou o Leonardo, pediu, recebeu, tocou ali pro meio da área. E aí, chegou desviando ali exatamente o Heleno. Pois não, Pérez. 19.658 torcedores. 308.590 reais. Portanto, quase 20 mil pessoas na Vila Belmiro. Olha a batida do escanteio. Subiu o Heleno ali pelo meio. Sobra de bola pro Alexandre. Joga lá pela esquerda, Joãozinho. Tentou partir assim pra cima do Kleber Santana. Tocou a bola segundo o Juiz, é só lateral. Joãozinho fez uma carinha ali de que não gostou. O Gabriel Santana ajudando ali na marcação. Agora, agora ele pegou. Agora foi falta ali pra cima do Joãozinho. Portuguesa tem pressa. Vai perdendo por 2 a 0 e vai descendo pra Série A2. Portuguesa que já está na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai caindo pra Série A2 também no Paulistão. Caiu o lançamento pra área. Tira lá dentro o Wendel. Domínio do G. Ilson. Chega o Leonardo. O árbitro vai dar falta. Do G. Ilson no Leonardo. Falta ali pelo lado esquerdo. Portuguesa já bateu. Não domina o Wesley. Erra o Kleber Santana. E o Leonardo tentou evitar a saída, mas não conseguiu. Vamos ver então o segundo gol do Corinthians. O gol marcado no comecinho do segundo tempo com a narração do Eduardo Morano. A equipe de Jundiaí. O toque pro Elton. Ajeitou pra bater pro gol. Que golaço. Gol. Ah, tá aí o pequenininho Elton fazendo um lindo gol no Pacaembu. 2 a 2 por lá. Corinthians e Paulista de Jundiaí. Olha o Reinaldo. Ganhou o lance. Foi pra dentro da área. Batida pra fora. Skol com Skol. O verão fica redondo. Daqui a pouquinho também vamos mostrar pra você os dois gols. A virada do Palmeiras sobre o Santo André lá no ABC. Vamos aproveitar pra ver o primeiro agora então. O gol de empate com Oswaldo Luiz. O Marcinho Guerreiro recebe. Sai do Rafinha. Avança. Outro chute forte. Que golaço. Gol. É, todo mundo dando uma de todo hoje, hein? Todo mundo fazendo golaço aí. Elton. Agora o Marcinho Guerreiro. Que beleza. Já já vão mostrar o segundo gol pra você. A virada do Palmeiras. O Palmeiras tá ganhando do Santo André 2 a 1. Kleber tentou o lance ali com o Léo Lima. A bola acabou saindo. É lateral para a Portuguesa. A Portuguesa, além de tudo, tem contra si também o próprio campeonato. As estatísticas, né? A Portuguesa não venceu nenhum jogo fora de casa como visitante neste campeonato. A Portuguesa fez oito partidas como visitante. Foram dois empates e seis derrotas. Ou seja, todos os números conspiram contra a Portuguesa. Um empurrão ali do Johnson. Falta na marcação ali do Bandeira. E a Portuguesa não consegue se articular, né, Mieto? A Portuguesa depende muito do Johnson aí na frente, isoladíssimo. O Santos sai agora com mais tranquilidade. É claro que a posição, a vantagem que obteve já deixa os jogadores mais tranquilos. Faz o tempo passar, mas o faz de forma objetiva, atacando a Portuguesa. Aí a disputa de bola ali pelo meio. Diogo, Kleber Santana, lindo o lance. E o árbitro deu falta aqui na primeira jogada em cima do Diogo. E o Botafogo faz 2x0 em cima do Madureira. 2x0 o Botafogo. De novo o Dodô. O Botafogo vai conquistando o campeonato carioca. Deve ter sido um golaço também. Não vi ainda, mas deve ter sido um golaço. Chega ali e faz o domínio do zagueirão Bruno. Rola lá para o lado esquerdo para o angolano Johnson. Puxou para a perna direita. Tenta de novo no meio a antecipação ali do Heleno. E aí o Léo Lima pode puxar o contra-ataque para o Santos. Lançamento largo aqui na esquerda para Reinaldo. Tem ali adiante dele o Jackson. Espera alguém chegar. Ninguém chega. Ele vai trazendo. Linda bola para o Léo Lima. Foi para a área batida. Greger. Que bola meteu o Reinaldo deixando o Léo Lima na cara do gol. E agora outra falta cometida pelo Johnson lá pelo lado esquerdo de ataque. Olha que passa, hein? Grande defesa do Greger. O Léo Lima quis fazer um gol com estilo, né? Colocando a bola. Talvez fosse um cara mais grossão. Lava um bico na bola e fazia o gol. Olha o Grenal aí. Fernandão. Internacional 1, Grêmio 0. É o Grenal que está decidindo o campeonato gaúcho. E vamos ter alteração no time da portuguesa. Thiago Leifert. Está saindo Johnson, o angolano atacante com a camisa 9. E entrando 17, Anderson. E tem modificação no Santos também. Vou chamar o Marcos Pérez. Também com a camisa 17, o Magnum vai entrar agora no lugar do Geilson. Camisa 10. Magnum 17 no lugar do Geilson 10. Os aplausos ao Geilson podem ser acreditados ao fato do Santos estar vencendo por 2x0. E com o título praticamente assegurado. Não teve uma boa atuação. A entrada do Magnum é porque o Vanderlei percebeu que há espaço. O Magnum é um jogador de velocidade que trabalha bem a bola. Centraliza um pouco mais o Reinaldo. E o Magro, pelos lados do campo, pode fazer a jogada que vai certamente infernizar ainda mais a vida da portuguesa. Portanto, está aí o Magnum no lugar do Geilson. Até a segunda alteração do Santos, né? Ainda tem mais uma para fazer. A portuguesa queimou a sua terceira aí com o Anderson entrando no lugar do Johnson. O jogo tentou um chapéu ali. Chegou para dividir também o Sandro. E aí o Juiz vai dar falta do Heleno. Vai dar falta do Heleno ali no ataque do Santos. Já vamos caminhando para a marca de 15 minutos. Rola sobra ali. Para o domínio do Alexandre. Procura alguém. Rola em direção ao Jonzinho. Wesley tocou para trás. Volta no Heleno. Aí a bola tocada aqui pelo lado direito. Presença do Jackson. Rasga o Wendel. Vai botar a bola para a lateral. Santos tem 74% de aproveitamento dos pontos nesse campeonato paulista. Até a rodada de hoje. Ganhou 40 em 54 possíveis. Hoje está chegando a 43 em 57 possíveis. É uma campanha absolutamente consistente, né? Ganhou 14 até aqui. Está ganhando o seu 14º jogo em 19 disputados. Aí o domínio do Kleber para fazer o lateral. Botou ali com o Magno. A bola espirrou. Cai no Kleber Santana. Já foca o lance, né? Foi lá para o outro lado. Fabinho, olha o corredor que ele tem na frente dele aí. Lá na frente ele procurou alguém para lançar. Acho o Reinaldo. Marcação é do Bruno. Toca de volta no Fabinho. Santos vai trabalhando a bola ali com o Kleber Santana. Esse que é o Heleno. Dito Heleno Paísco. Ali o Rubranco fazendo 2 a 0 aí na Portuguesa Santista. Portuguesa Santista que também está dizendo adeus à primeira divisão paulista. Olha a bola na entrada da área. Subiu ali o Emerson para cortar. Agora sobra o Jackson. O Diogo. Falta mais uma do Wendel. O jogo está parado. O jogo está parado. Pão de açúcar. Do jeito que você quer. Do jeito que você gosta. Está aí o Anderson no detalhe. Ele que fez a falta. E aí o Edinho. O Edinho que entrou na Portuguesa na metade para frente do campeonato. Seguiu aqui no Giba. Ainda pegou uma missão difícil. A Portuguesa já estava mal na classificação. E não se recuperou. Na verdade, diferentemente do Santos, a Portuguesa em nenhum momento conseguiu ensaiar uma rascunhar, uma campanha razoável se quer. Interessante, né, Paulinho? Porque a Portuguesa fez até um bom campeonato brasileiro da Série B o ano passado. Chegou ao quadrangular final. Até a última rodada tinha chances ainda de subir. Praticamente manteve o mesmo time, a mesma base. E degringolou este ano, né? Porque fez um campeonato paulista horroroso. Ainda não sei se o problema é a administrativa, a falta de dinheiro. Notícias de que os salários atrasaram em alguns momentos. Enfim, mas é um time que fez um campeonato de Série B, quase que o levou de volta à Série A. Assim como ninguém... Agora pode aparecer muitas vezes, mas ninguém apostava no Santos como futuro campeão. Ninguém também diria que a Portuguesa, antes de começar o campeonato, seria uma das rebaixadas. E aí o Santos, quem trabalha de novo ali com o Kleber Santana. Aí perseguido pelo Joãozinho. Rolou mais à frente, Magno, mas o Bruno está atento. Aí o Joãozinho. Foi lá para o lado esquerdo, este é o Anderson. Para cima dele, a marcação do Ronaldo. Aí o trabalho de bola portuguesa, Emerson. Ele descalhou o garoto Diogo, Sandro. De novo o Diogo, protege o Reinaldo, atropela. Mais uma falta. E aí o Alexandre, fazendo a abertura para o lado esquerdo. Leonardo vai buscar a linha de fundo, deixou o Fabinho para trás, sai o cruzamento, a bola passa por todo mundo, vai sair aqui do outro lado. Vamos aproveitar então para ver o gol da virada do Palmeiras. Palmeiras 2 a 1 para cima do Santo André, Osvaldo Luiz. O Washington. O Christian raspou de cabeça, boa bola para o Marcinho de primeira. É gol! Está aí o Joãozinho, acabou dando de presente esta bola para o Fabinho. O torcedor pede pressa ali para o contra-ataque. Ele lança, Reinaldo. Bruno acompanha. Foi puxado ali o Reinaldo, sobe com a bola. Tota para trás no Fabinho. Mais atrás, Kleber Santana. Vai para cima dele a marcação do Eze. Kleber prende a bola. O Joãozinho tirou. E aí o Cabelo é obrigado a tocar a bola para fora. Kleber fica reclamando ali que teria sido puxado, que ele teria recebido o palco. O Juventus de novo na frente contra o Noroeste. O Juventus 2 a 1. O que é o lado esquerdo do Leonardo? Alexandre toca com o Sandro. Ele recebe o Eze. O torcedor do Santos vai esse toque de bola aí da portuguesa. O torcedor quer mais a portuguesa saindo para o jogo para ver se consegue encaixar mais um gol ali. O Juventus vai pegar uma falta e está parando de novo a partida. Um desavisado que entrasse no estádio poderia até pensar que a portuguesa estava em vantagem. Tamanha é a tranquilidade da portuguesa. Mas, na verdade, isso é a mais completa prova da resignação da portuguesa. Ela já aceitou essa derrota e, consequentemente, o rebaixamento. Madureira diminui no Maracanã. Botafogo 2, Madureira 1. A Madureira tem que virar e fazer 4 a 2 para ganhar o jogo. Já que o Botafogo venceu a primeira partida por 2 a 0. E aí mais uma falta. Agora a do Sandro em cima do Léo Lima aqui pelo lado esquerdo. No segundo tempo foi um jogo muito feio, né, Paulinho? Muita falta. Um jogo muito truncado, né? O jogo não está saindo. Você tem de um lado o Santos ali atento, não dando espaço, não permitindo que a portuguesa ensaie uma reação. Mas, do outro lado, a portuguesa, quando o Santos leva a vantagem de um lance, apela imediatamente para a pausa. Aí o Santos e a sua festa. O torcedor Santista comemorando já na Vila do Emílio. Olha o cruzamento do Kleber. Dividiu ali o Ávalos. Bate, rebate. Tira o Sandro. Olha lá, vai sobrar para o Fabinho. E lá na direita pedindo o Ronaldo. O zagueirão. Boa devolução para o Fabinho. Alto lance. Ronaldo. De novo o Fabinho. Olhou lá para o meio. Sai cruzamento. Passou pelo Endo. Sobrou para o Reinaldo. Ele não nominou. Tira o Jackson. Pega a sobra de bola. Saiu mal o Diogo. Tomou o Kleber. Léo Lima. O bandeirinha está vendo impedimento. Ele vinha voltando. HSBC. O melhor parceiro para o seu negócio. Portuguesa chegou perigosamente. Wesley praticamente livre ali. Olha que linda bola. Ele pega de perna esquerda. Mas bate muito alto. Foi talvez a melhor chance da Portuguesa. Este chute é aquele no primeiro tempo do Alexandre. Milton. Pois não. Desde a entrada do Magnum no time do Santos. Luxemburgo trava uma batalha com o Léo Lima aqui. Querendo que ele fique aberto pela esquerda. Como ponta. E ele está achando que o Léo toda hora embola com o Reinaldo. Entra lá na área do Reinaldo. Ali pelo meio. Vamos caminhando aí já para a metade do segundo tempo na Vila Belmino. Santos 2, Portuguesa 0. O Santos vai conquistando o título do Paulistão. Olha a chegada do Joãozinho. Boa bola na esquerda. Fabinho. Fez a cobertura por ali. A impressão que o Bandeira já tinha dado impedimento ali do Leonardo. Mas o torcedor não quer nem saber, né? Praticamente nem olha para o jogo. Ele quer mais é cantar, comemorar por este esperado título paulista. É um espetáculo bonito na Vila Belmiro. Estádio Urbano Caldeira. Vai dominando ali pelo meio o Alexandre. No meio do caminho. Fez o corte, Cléber Santana. Fabinho. Leno. Bota para trás ali com o Wendel. E aí o Cléber já se projetando para o campo de ataque. Vem abrindo aqui na esquerda o Léo Lima. A bola é para ele. Léo Lima protege. Vem o Sandro. E diz de novo. Pegou alguma coisa ali. Não sei se impedimento outra vez do Léo Lima. E vai dar pauta aqui no meio do campo. Pauta em favor da Portuguesa Vidasportes. Olha a bola lançada aqui na ponta direita. Wendel só põe um pouquinho na bola ali. O Cléber ficou com ela. Léo Lima. Grande toque do Léo Lima. Olha o Magnum. Tem espaço para arrancar ali pela esquerda. O Reinaldo lá do outro lado pede. Léo Lima viu e lançou. Olha a bola chegando para o Reinaldo. Vai bater de primeira. Fez o corte e puxou para a perna esquerda. Tentou a batida. A bola vai na rede. Pelo lado de fora. A boa chegada do Santos com um pouco mais de espaço aí no contra-ataque. Chamou a atenção. Foi a facilidade que o Léo Lima teve. Para virar o jogo de um lado praticamente para o outro do campo. E o espaço do Reinaldo recebeu a bola. Reinaldo é esse que está perseguindo o gol aí. Está lutando incessantemente. Para ver se consegue marcar o seu. Aí o Léo Lima. Sai o lançamento. Olha de novo. Virada de jogo. Agora é o Fabinho. Rulou. Chegada do Kleber Santana. De novo o Fabinho. Preparou. Atirou. A bola desvia. Vai sobrar aqui na esquerda para o Léo Lima. O português é um time absolutamente entregue. Léo Lima. Sai o lançamento para a área. Tira de cabeça o Emerson. Sandro. É o Jackson. Evita a saída da bola. E mesmo assim ela sai. Houve o desvio do Kleber por aí. O lateral é da portuguesa. Wesley. Vai com apoio lá pelo lado esquerdo. Leonardo. Tem aberto na ponta o Joãozinho. Passando ali pelo meio o Diogo. Ele preferiu ir sozinho. O Heleno deu duro nele e tomou. E aí o torcedor do Santos. Vai proporcionando um lindo espetáculo. 25 do segundo tempo. Santos muito perto de ser o campeão paulista da temporada 2006. Vai ganhando da portuguesa 2 a 0. São Paulo ganha do Ituano também por 2 a 0. Campeão e vice. Wesley. Aqui pelo lado direito. A presença do Jackson. Sai o cruzamento para dentro do Dario. Ela vai passando. Tira de cabeça o Heleno. Joãozinho não deixa sair. Encara ali no mano a mano. Foi para dentro do Dario. Faz o cruzamento. Subiu o Anderson antes que ele o Ávalos. Kleber vai pegando aqui pelo lado esquerdo a sobra. Ela bateu ali no meio do caminho o jogador da portuguesa. Mas o Léo Lima ficou com ela. Ele tocou sem olhada. Ele é de presente pelo meio com o Wesley. Vai chegando perto da área. Tem o Diogo ali juntinho dele. Preferiu a abertura para o Jackson. Lá vem cruzamento. O desvio no Kleber Santana. Aí o Léo Lima dá um bicão lá para frente. Faz o corte Bruno. E a portuguesa de novo está no ataque. Jackson para cima do Wendel. Passou bonito. Rasgou para dentro da área. Chegou dividindo ali o Kleber Santana. E a sobra ficou com o Kleber. O Reinaldo foi empurrado a falta para o Santos. O Luxemburgo vai dando dura no time. Mesmo ganhando o título muito perto. Mas ele não perde ali o seu jeito de ser. Não perder a concentração em nenhum minuto. Até porque o Santos se deixa levar um pouco. Pelo grito que vem das arquibancadas. Arquibancada é festa pura. Como nós vimos aí. O Santos então diminuiu um pouco o ritmo. Não é para diminuir. Mantém. Faz o terceiro gol se for possível. Porque aí sim vem aquela tranquilidade. O que resta de esperança da portuguesa. Definitivamente acaba. Agora corre o risco. De ver a portuguesa marcar um e o jogo complicar. Kleber pega a sobra por ali. Girou bonito no meio de dois. Léo Lima. Reinaldo está pedindo o Fabinho também. Bola para o Fabinho dentro da área. Pode até bater. Prefiro cruzar. Sai Kleber para fazer a defesa. Visa. Porque a vida é agora. Diogo ganhou ali a dividida. A bola espirrou. Sandro acompanha a portuguesa. Jackson passou pelo Ando. Abriu espaço. Vem o tiro. E o Fabio Costa faz a defesa. A pancada do Jackson ali na entrada da grande área. Grande defesa do Fabio Costa. E dá uma geral ali na defesa. A bola ainda desvia. Você vê no Ávalos. O que complica ainda mais a situação do goleiro. Vamos chegar na marca de 28 minutos. No próximo final de semana começa o Campeonato Brasileiro. Série A e Série B. E o Santos vai ter uma parada dura logo na estreia. O Santos vai a Goiânia enfrentar o Goiás. Goiás e Santos no próximo domingo. Marília 2x0 no São Bento. E o Marília vai escapando do rebaixamento. Marília entrou em campo nesta rodada como penúltimo classificado. Está vencendo. Está indo a 20 pontos. Está deixando para trás a Santista que está perdendo. O Guarani que está empatando. E a Portuguesa que está perdendo. Deu tudo certo para o Marília na rodada. Ele dependia de tropeços de três equipes à frente dele. E os três times estão tropeçando. A Portuguesa perde. O Guarani empata em casa. E a Santista perde. Por enquanto, Marília vai garantindo permanência na Série A1 de São Paulo. Bola tocada ali para o lado direito com o Sandro. Léo Lima brigando. E cedendo o lateral. Hilton. Pois não. Luxemburgo chamou o Rodrigo Tabata. Do jeito que ele está bravo com o Léo Lima. Eu me arrisco a dizer que ele vai sair. O Léo Lima tem essas oscilações. Gente, foi até um bom jogador útil no campeonato. Mas oscila a mãe. Olha, e terminou a decisão do campeonato paranaense. O Paraná é campeão estadual. Houve empate hoje entre Paraná e Adap. Um a um jogo em Curitiba. No primeiro jogo, que foi disputado em Maringá. Paraná tinha ganho do Adap por 3 a 0. Portanto, o empate de hoje dá o título ao Paraná. É o campeão paranaense, depois de alguns anos também sem conquistas. Vamos chegando à marca de 30 minutos. Vamos ter alteração mesmo. Não é isso, Marcos? Exatamente. Rodrigo Tabata. Dois gols em 17 jogos nesse campeonato paulista. Está entrando com a camisa 16 para a saída do Léo Lima 7. E o Léo Lima é um fato curioso, né? O Léo Lima estava naquela chamada lista de dispensas. O Santos chegou a propor uma rescisão de contrato ao Léo Lima. Ele não aceitou e acabou sendo um jogador, né, Paulinho? Decisível em muitos momentos. Acabou entrando em forma, jogando a bola que ele sabe jogar. E ganhou um lugar nesse time, né? Na verdade, esperava-se mais do Rodrigo Tabata. Quem apareceu foi o Léo Lima. Olha o cabelo Santana, a bola bateu na zaga. E o Léo Lima, a ressurreição pode ser muito atribuída ao Vanderlei Luxemburgo. O Rodrigo Tabata que ainda não conseguiu apresentar a regularidade. Seu Rodrigo Tabata do Goiás no ano passado. E aí a portuguesa vai tentando desesperadamente encontrar aí um golzinho. Quem sabe uma animação. Para buscar uma reação que a essa altura parece impossível. O Léo pedalando para lá, pedalando para cá. O Léo veio com o modelo, mas no entendimento do árbitro com falta. Vai sair a cobrança da falta da portuguesa. O torcedor do Santos não está nem aí, né? Hoje é carnaval em Santos. Carnaval fora de época. Lá vem a cobrança do Joãozinho. Bola fechada. O desvio de cabeça do Santos. A bola foi para fora. Hoje é dia da Santos Folia, né? Santo André 1, Palmeiras 2. Ituano 0, São Paulo 2. Juventus 2, Noroeste 1. Marília 2, São Bento 0. Rio Branco 2, Portuguesa Santista 0. Guarani, Mojimirim 0 a 0. América e São Caetano 0 a 0. Bragantino e Ponte Preta também 0 a 0. Além de Corinthians 2, Paulista também 2. Primeiro cartão amarelo do jogo. Para o Ronaldo Guiaro, o zagueirão do Santos. O Marco entendeu que ele está demorando muito. Aliás, o segundo cartão amarelo do jogo, o Wesley, da Portuguesa, tinha levado o cartão logo que entrou, né? Toca de bola ali do Magnum. A bola espirrou, o zagueiro ficou. Magnum fez a abertura para o Reinaldo aqui na esquerda. Olhou lá para o meio. Prefriu inverter, desafogar lá para o Fabinho. Rodrigo Tabata está ali ao lado dele. Prefriu voltar o lance. Heleno. Vai para cima, Heleno. Fabinho. Sai o cruzamento para dentro. Daria, subiu o Bruno. E aí a sobra de bola para o Joãozinho. Vai trabalhando ali com o Leonardo, autor do gol contra o segundo gol do Santos. Tabata. Lega a melhor do Alexandre. Aí para o Diogo. A bola sobra aqui para o lado esquerdo. O Reinaldo tocou. Wendel. Agora o Magno. A tentativa do passe muito forte. Tabata corre para recomeçar o lance. Chegou lá 33 minutos. Kleber Santana. Outra vez ali, o Tabata. Heleno. Wendel. Bola ali para o lado esquerdo com o Magno. Vai tocando a bola. A portuguesa entregue. Literalmente entregue. Aí o Wendel. E aí a chegada do Diogo comentando a foto. A situação curiosa. De um lado o Santos. Perdão. Querendo acabar o jogo para comemorar. E do lado, do outro lado a portuguesa com o seu jogador. Querendo acabar o jogo para acabar com esse pesadelo. Vamos chegando a 34 minutos. Olha o cruzamento do Magno. Gleger saiu de um soco na bola. De quem é a sobra? Do Fabinho. Pode bater. Vem o tiro. Gleger. Grande defesa. Uma pancada do Fabinho. E aí o Bandeirinha está dizendo que a bola saiu. É escanteio para o Santos. Veja de novo. Uma pancada. Grande defesa. E o Grêmio empata o jogo lá no Granal. Não ter um Grêmio também um. E agora diz que o regulamento com o gol fora o Grêmio pode ser campeão. Porque o primeiro jogo foi 0x0. Como tem o gol do visitante no regulamento. Vai sair a cobrança do escanteio. Está aí a bola tocada ali para o Heleno. Marcação. Forte. Em cima dele e do Alexandre. Este é o Kleber Santana. Passou o Kleber o seu xará. Cabe o tiro. Perna esquerda. Preferiu pintar. Vem a batida ouve o desvio. A bola vai sair. Santos vai bater o escanteio aqui do lado esquerdo. Tabata e Magnum. Tabata vai trazendo. Deixa ali com o Magnum. Outra vez o Tabata. Rola pelo meio. Boa chegada por ali do Kleber Santana. Faz o passe aberto a posição legal aqui na esquerda do Magnum. Sai cruzamento. A bola bate. O zagueiro Emerson é mais um lateral. Ultrapassamos 35 minutos. Pouco mais de 10 minutos para a festa alvinegra. Para a festa santista pelo título paulista. 10 minutos regulamentares. Mais um acréscimozinho ali de 2, 3 minutos. E o Santos será campeão. Aí o Tabata. De novo com o Kleber. Evita bem a marcação do Jackson. Tenta o cruzamento para dentro da área. Dominou. Falhou o zagueiro. Reinaldo. Bruno travou. Bruno achou que estava sozinho. Foi matar no peito com estilo. Veja só. É toda minha. Reinaldo veio por trás. É um toquinho na bola. E quase faz o gol. A posição do time na tabela não indica esse tipo de jogada. Não recomenda, né, meu? Espana a bola. Porque se tivesse dando para matar no peito, o time não estaria nessa posição. Aí o Magnum tocando para trás. Kleber cruza. Tira de cabeça o Sandro. Bola volta para o Kleber. Rasga aqui atrás o Heleno. Bate e rebate. A bola vai ficar ali com o Diogo. O Heleno em cima dele. Veio também o Wendel. O Atro pega mais. Uma falta. O jogo está parado. Portuguesa que vai estrear no Campeonato Brasileiro da Série B no próximo sábado no Canindé. Imagina o clima, né, que vai estar a estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Portuguesa e São Raimundo. São Raimundo que é o campeão lá do Amazonas. Costuma fazer boas campanhas na Série B. No sábado esse jogo vai ser no Canindé na abertura do Campeonato Brasileiro da Série B. Sábado de aleluia. E domingo de Páscoa tem Goiás e Santos abrindo o Campeonato Brasileiro da Série A para as duas equipes. O Goiás que está lá na Libertadores. Foi o terceiro do Brasil no ano passado com uma grande campanha. E o Santos que vem aí agora com esse título paulista brigando bem na Copa do Brasil. E estreando no Brasileirão 2006 no próximo final de semana. Neste momento temos uma invasão de campo na partida do São Paulo lá em Mogi Mirim. Torcedores entraram em campo. E a polícia militar está tendo que trabalhar por lá. Torcedores tendo que ser contidos lá em Mogi Mirim no jogo entre Ituano e São Paulo. São Paulo está ganhando de 2 a 0. Agora a chegada do Santos. Rodrigo Tabata tem o Fabinho lá pelo lado direito. Toca para trás. Kleber Santana. Torcedor do Santos grita campeão é campeão. Festeja na vila. Olha o Reinaldo. Para cima da marcação. Rolou na entrada da área. Para o Kleber. Tem aqui do lado esquerdo o Magnum. Pode sair para o cruzamento. Vem a bola para dentro da área. Chegou rasgando o zagueiro Bruno. Vamos ter mais um escanteio para o Santos. Torcedor do Santos que não parou de gritar desde o começo do jogo. Fazendo festa na Vila Belmiro. Empurrando o time. Desde o começo pressentindo que haveria esta comemoração. Já terminou no Pacaembu. Corinthians 2. Paulista de Jundiaí 2. E terminou também em Mojimirim. Ituano 0-SP 2. São Paulo fez lá a sua parte. Mas não teve a ajudazinha da portuguesa. E jogando muito lá também no interior de São Paulo em Mojimirim. Aí o Kleber Santana. Bola para o Heleno. Vai sobrar limpo aqui para o Ávalos. Bola tocada aqui para o lado esquerdo. A bola vai sair na lateral. Vamos chegando ao finalzinho da partida. 39 minutos. 6 minutos regulamentares para o final do jogo. Pois não, Paris. Newton. Nós temos a informação de que a Taça ainda não deixou a sede da Federação Paulista de Futebol. Na zona leste de São Paulo. Mas se vier para Santos. Realmente o helicóptero desce na Santa Casa de Santos. Que é aqui ao lado. Bem pertinho da Vila Belmiro. Já tudo pronto. Muitas pessoas da Federação Paulista de Futebol. Em campo. E já há uma estrutura aqui. Já há algumas peças que vão ser juntadas. Para a montagem ali do palco e tudo mais. Onde o Santos pode fazer a festa hoje. É, nós já temos a informação de que o helicóptero está saindo de São Paulo neste momento. Portanto, daqui a pouquinho deve chegar aí na Vila para pegar a comemoração. O torcedor vai ter a chance de ver a taça sendo erguida ainda hoje na Vila Belmiro na Festa Santista. Aliás, já tem gente se reunindo na Praça Independência, no Santos. Em Santos que é um pronto tradicional de comemoração lá na cidade de Santos. Hoje vamos ter muita festa no litoral de São Paulo. É um título merecido, Milton. O patinho feio dos quatro grandes do futebol paulista. Ninguém apostava no Santos. Tem o elenco com menos estrelas. Aos poucos foi ganhando, seus jogadores foram ganhando confiança. Seus jogadores foram se estruturando. O time foi se estruturando. É claro que tem aí o dedo do Vanderlei como técnico. Um técnico extremamente competente. E merece a conquista desse título. Depois de tanto tempo, uma nova geração de Santistas. Tem a oportunidade de ver o seu time ser campeão estadual. Olha o tiro de longe para a defesa do Fábio Costa. É o primeiro título do Santos. Pós-Robinho, né? Pós-era Robinho, Diego. Aquela garotada que surgiu no Campeonato Brasileiro de 2002. É o primeiro título que essa nova equipe do Santos vai conquistando. Pois não, Tiago? O helicóptero realmente já saiu de São Paulo. E a informação que nós recebemos da Federação Paulista é que ele vai pousar aqui no campo. E nós só podemos entrar no campo depois que ele decolar de novo. Eu não sei se ele vai chegar tão rápido assim até a Vila, né? Vai levar uns minutinhos aí. Não sei se nesses 4, 5 minutos ele vai chegar. Palmeiras faz mais um gol lá em Santo André. Santo André, 1, Palmeiras, 3. Palmeiras vai ganhando na sua despedida também deste Campeonato Paulista. Aí o domínio de bola. Tentativa do Anderson com o Joãozinho. Rasga de qualquer forma a zaga. Só que o Santos, antes de estrear, no Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, na quarta-feira joga na Vila do Amiro. Santos e Brasiliense pela Copa do Brasil. Primeiro jogo já das oitavas de final. E na outra semana, dia 19, Brasiliense e Santos na boca do Jacaré. Juventus faz mais um. Juventus 3, Noroeste 1. Jogo na Rua Javarim em São Paulo. Agora a chegada do Magno, foi para o chão, pediu pênalti. Juventus diz que não. Está dando tiro de meta para a equipe da portuguesa. Está revendo aí o lance. Uma mãozinha no ombro do Magno. Eu não sei não, hein. Veja de novo, ó. Essa mão no ombro aí, Palmeiras. Esse critério subjetivo. Tem hábito que marca, tem hábito que não marca. E aí a Ponte Preta, no finalzinho, fez o gol lá. Bragantino, 0, Ponte Preta, 1. Portanto, a vitória da Ponte sobre o Bragantino já é placar final em Bragança Paulista. Ponte Preta que esteve ameaçada também até a última rodada. Só se livrou do rebaixamento na última rodada. Sobe a 25 pontos. Vai melhorar um pouquinho a sua posição na tabela. Torcedor do Santos vai comemorando, vai se esbaldando. O Santos começa bem a temporada 2006. Vai ganhando o título paulista. Santos, campeão brasileiro de 2002. Campeão brasileiro de 2004. Agora vai comemorando, neste 2006, já um título paulista. Tem muita coisa pela frente ainda. Tem Copa do Brasil entrando na sua fase mais importante. Tem campeonato brasileiro que vai só começar no final de semana. Por isso, a empolgação desse torcedor santista no estádio Urbano Caldeira Vila Belmiro. Eles vão gritando nome por nome. A gente já viu ali atrás o local destinado à torcida portuguesa. Já está vazio. A torcida portuguesa já foi embora. Há algum tempo. O helicóptero vem e a torcida portuguesa vai. É, a torcida portuguesa vai pegar o ônibus para subir a serra. Vai encontrar o helicóptero descendo. Olha o Botafogo aí. Campeão no Rio também. Ainda não acabou, mas o Botafogo faz 3 a 1 no Madureira. O Botafogo podia até perder por um gol de diferença. Venceu o primeiro jogo 2 a 0. Parece ano 60, né? Santos campeão em São Paulo. Botafogo campeão no Rio. O Paraná é campeão no Paraná. O Grêmio, hein? Quem diria? O Grêmio está conquistando o título gaúcho até aqui. O jogo está empatado 1 a 1. O primeiro jogo foi 0 a 0. Esse gol fora do Grêmio. Está dando o título ao Grêmio. Bola dividida ali no ataque. Vai sobrar limpa para o Wendel. Minutos finais do Campeonato Paulista. O Santos vai conquistando o título na Vila Belmiro. É claro que o torcedor do Santos é só sorrisos. É só música. É só alegria. O torcedor não se incomodou com a chuva. Não se incomodou com nada. E o Luxemburgo ao seu esgurro. O Luxemburgo sai correndo. Sai correndo em direção ao vestiário, Milton. Como a imagem estava mostrando. Luxemburgo como já virou tradição nas suas conquistas. Ele se retira antes do final do jogo. Vai para o vestiário, Luxemburgo. O Santos vai levantar a taça de Campeon Paulista. Vamos para o final do jogo. Está aí o Luxemburgo indo embora. Vai para o vestiário, Wanderlei Luxemburgo. Deixa em campo a festa para os seus jogadores. Daqui a pouquinho vai chegar o helicóptero com a taça. Vamos chegar a 45 minutos. Vamos ver qual é o acréscimo que o CNM vai dar. O dia não dá acréscimo nenhum, né, Paulinho? Para acabar com isso. O português já está rebaixado. O campeonato já está decidido. Enfim. O português já está entregue desde o primeiro tempo. Acredito que entrou em campo já baqueada. Quando levou o primeiro gol, dobrou as pernas. E no segundo gol foi a lona definitivamente. Uma grande conquista do Santos. Uma conquista construída rodada a rodada. O Santos merece a conquista desse título. O Wanderlei que você viu aí saindo do campo tem muito a ver com isso. E essa cobrança de falta do Alexandre fica na barreira. Aliás, era o Bruno. E esses jogadores do Santos, alguns que começaram extremamente inseguros no campeonato, foram ganhando, confiando. E a Pita Wilson, Luiz Senem e o Santos é campeão paulista da temporada 2006. Depois de 21 anos, o Santos conquista o título e conquista o título dentro da Vila Belmiro. Santos 2, português a 0. Festa dos jogadores do Santos. Festa da torcida que cantou o tempo todo na Vila Belmiro. Ali de bonezinho, camiseta preta, o Luiz Alberto, que foi um dos grandes nomes do Santos nessa temporada. Mas que hoje, suspenso por aquela excursão contra o São Paulo, acabou não podendo jogar. O Santos do Luxemburgo é um pouco diferente, né Paulinho? O Santos normalmente, o Luxemburgo normalmente, sempre montou times que fizeram muitos gols. E este foi um Santos de privilegiar a defesa para a melhor defesa do campeonato. É um Santos que sabia exatamente das suas possibilidades. Do que que poderia fazer, do que que tinha que evitar, como poderia trabalhar. E esse Santos, ele é diferente do trabalho do Vanderlei e Luxemburgo em outras ocasiões, que não é um Santos de estrelas. É um Santos de jogadores muito aplicados. Há conhecidos como o Fábio Costa, que você vê ali, de camiseta, carregando a taça. Mas não tem nenhuma estrela, não tem nenhum jogador que você diga que mereça disputar uma Copa do Mundo. Então, esse espírito de equipe ficou cada vez mais evidente ao longo de toda a rodada do Campeonato Paulista. E o resultado está aí, na festa, na fisionomia, cada vez mais alegre de contra a ilha desse torcedor. Santos, Santos sempre Santos, dentro ou fora, dá um sapão. Jogue o que jogar, és o leão do mar, salve o nosso campeão. Agora a quinta bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro praiano. Campeão absoluto deste ano. Vamos agora ao estádio da Vila Belmiro. O Santos recebe, nesse momento, a taça de campeão paulista. É com você, Éder Luiz. Muito bem, Paulo Henrique. Voltamos aqui do Estado Urbano Caldeira. Momento de comemoração do torcedor do Santos Futebol Clube. Olha aí, Paulo. Que alegria da torcida Santista. O troféu chegou de helicóptero. Está aí. É realmente muito bonito. O troféu de campeão paulista de 2006. Futebol paulista tem um novo campeão. O São Paulo tentava o bi. Mas o Santos foi lá, buscou uma campanha realmente retocável. 43 pontos em 19 partidas disputadas. Com 14 vitórias. Vitórias importantes. Uma delas, nós acompanhamos aqui na Vila Belmiro. Aquela virada ali, Ando Bragantino, pelo placar de 3x1. Aí a derrota pro São Paulo. E foram apenas quatro derrotas do time do Santos na competição. A vitória do Paulista, 3x1. A derrota pra Santista, 2x1. Perdeu também no Guarani. Você vê já um dos rebaixados do futebol paulista. E a derrota pro São Paulo Futebol Clube, domingo passado, pelo placar de 3x1. O Santos que empatou com o São Bento. E daí pra frente foi só alegria pro torcedor do Santos Futebol Clube. A taça já está aqui e vai ser entregue para o capitão Santista. Já já, o Fábio Costa, todo o time do Santos, vai receber a taça de campeão paulista de 2006. O Santos que conquista o seu 16º título. Marco Polo Deuner, o presidente da Federação Paulista de Futebol, vai se colocando ali. Jogadores do Santos já vão para o palco montado aqui à frente. Todos os jogadores Santistas. O Vanderlei Luxemburgo é exemplo do que ele sempre faz. Logo depois que a partida foi finalizada. Foi para os venciários, vai comemorar depois com os jogadores Santistas. É um momento de muita alegria, né Neto? Vitória do Santos, a comemoração, a entrega do troféu. E o Santos que parte agora com tudo pra Copa do Brasil, que pode levá-lo a Libertadores do ano de 2007. Sem dúvida, até pelo investimento que o presidente do Santos vem fazendo na equipe do Santos. Tá aí Reinaldo, Andy, Maldonado, que joga muito. Luxemburgo, que conquista seu 6º título paulista. O Santos é uma equipe que muita gente acha fraca. Eu praticamente não acho. Por quê? Porque o Santos tem um bom goleiro, tem uma boa zaga, tem um Maldonado, tem Kleber Santana. O que precisa? Um Alex com a camisa 10, mais um centroavante. E aí o torcedor vai pular Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Pode ter certeza disso. Olha a taça. E olha aí, a taça levantada por Fábio Costa. A festa no torcedor do Santos na Vila. É o momento máximo, momento de consagração do torcedor do Santos aqui no Estado Urbano Caldeira. Há 41 anos, o Santos conquistava o seu último título, 1965, o último título conquistado aqui na Vila. Isso volta a acontecer hoje com o grito de é campeão, é campeão. Santos campeão brasileiro em 2002, 2004. E agora, nesse novo momento, com o comando de Vanderlei Luxemburgo, é campeão paulista de 2006. Aí o momento máximo, o beijo na taça, a comemoração dos jogadores do Santos, que voltam as suas atenções agora para a Copa do Brasil. E aí está, esse novo time do Santos, reformulado por Vanderlei Luxemburgo, e comemorando muito, e ultrapassando aí grandes equipes, a Florídia, São Paulo, Palmeiras, sem dúvida. E que vieram conturas e até como favoritos para a competição. E o Santos foi, ganhou 100% dos jogos, o Vanderlei Luxemburgo tem. Serginho Chulapa para ajudar, o Ney, que foi um ótimo zagueiro e hoje é auxiliar dele. Júlio Suman, fisioterapeuta, o doutor Joaquim. Então, a comissão técnica do Santos também é muito boa. E aí, com uma comissão técnica dessa, só pode levantar o caneco mesmo. E esse sabor, essa alegria toda, o Santos não sentia, desde o dia 2 de dezembro de 1984. Quando derrotou o Corinthians no Morumbi, gol de Serginho Chulapa, cruzamento do Humberto, Santos se sagrava campeão paulista em 84. Aí 21 anos se passaram, e aí a festa... E essa é a melhor coisa para um jogador de futebol. Quando você levanta o troféu, a taça, e você dá a volta olímpica, aí é coroa tudo aquilo que você trabalhou durante o ano. Está ali o Jonas, que está de boné ali, que teve uma contusão, que também faz parte e também merece esse título que o Santos está levantando aí. Você que já viveu momentos como esse aí, né? Qual é a sensação do jogador num momento como esse? Essa é a maior emoção, a maior emoção do jogador de futebol, e aquele que realmente conquista título, é que fica marcado na história. E esses jogadores vão estar na história, até porque o Serginho Chulapa está na história até hoje do Santos, por aquele título de 84. Imagina esse time agora, sendo campeão paulista, buscando a Copa do Brasil, buscando o Brasileiro, buscando o Libertadores, vindo com reforço, como o próprio Tomé disse, que o Alex pode vir. Quer dizer, então o Santos vai brigar realmente para títulos, e o Luxemburgo é isso aí, né? O time que ele trabalha busca títulos. O importante é que ele conseguiu unir um grupo sem grandes estrelas, né? Ninguém chamou para si todas as atenções do campeonato, mas ele conseguiu formar um grupo muito forte. Sabe que às vezes não tem estrela para o torcedor, às vezes não tem estrela para a mídia, os jogadores que aparecem muito no jornal. Mas só que o cara é estrela dentro do campo. Quem que é estrela dentro do campo? Maldonado é estrela dentro do campo, que não precisa ver a boca. Fábio Costa, que é um baita do goleiro, entendeu? Luiz Alberto foi bem, Mansur foi do Kleber, voltou a jogar. A maior prova de que o Luxemburgo é um treinador diferenciado e o melhor do país é o que ele fez com o Léo Lima. O Léo Lima com o Nelsinho Batista ia ser mandado embora, estava gordo igual eu. Agora ele está magrinho, está jogando muito e fez um monte de gozo. Vai o troféu de campeão sendo carregado. Daqui a pouco tem a volta. Olímpica aqui no Estado Urbano Caldeira, Vila Belmiro. Muitas fotos, muita alegria. Jogadores Santistas se confraternizando e a festa vai tocar.